Alô, alô, pessoal do YouTube! Tudo certinho por aí? Quero agradecer, né? Você é uma, você é um dos mais de 110 mil inscritos no nosso canal. Obrigado pela confiança, obrigado pelo prestígio, valeu? E quero mais, né? Continue se inscrevendo no nosso canal, beleza? Tempo passa, tempo voa, já estamos em novembro, hein? O último, não, penúltimo mês de 2017. Solvem escorpião, signo famoso, temido pelo seu espírito de vingança. Será que escorpião é tão vingativa assim? Escorpião representa a oitava casa astral do zodíaco, que é uma das mais complicadas e misteriosas, certo? Ela tem muita relação com a sexualidade, compartilha de bens ou de recursos, principalmente com a pessoa amada, impostos, tributação, tudo isso. Mas o grande lance da oitava casa astral é a capacidade de transformação, a força de transformação que ela dá para que as pessoas possam fazer grandes mudanças na sua vida, beleza? E vamos então ao seu horóscopo de novembro. Gêmeos. Gêmeos. No amor, hein, gêmeos? Marte, o astro da paixão, vai permanecer em seu paraíso astral e vai agitar a conquista como nunca, deixando o seu magnetismo irresistível. Alguém do seu ciclo de amizades pode acabar caindo de amores por você. E na relação a dois, abra o coração com a sua cara metade. A vida sexual está poderosa e prazerosa na primeira semana, ou na primeira quinzena, digo melhor, né? Mas pode enfrentar picos de altos e baixos nas últimas semanas do mês. Desligue-se das tensões e descontraia mais para ter satisfação com uma pessoa amada, tá? Família e amigos. Família e amigos. Mercúrio, seu astro regente, vai te estimular a somar energias com quem tem sonhos em comum. Parcerias com pessoas queridas podem dar ótimos frutos, sem contar, sem contar, né, que o seu jeito estará mais otimista e você saberá contagiar parentes e amigos. Trabalho e dinheiro. As responsabilidades, James, tendem a aumentar, hein? Mas você também, por outro lado, terá disposição extra para cumprir os deveres. Ao mostrar aos chefes a sua competência, será muito mais fácil se candidatar a uma promoção ou aumento de salário, alguma coisa que você está visando neste momento. A grana estará muito ligada ao seu desempenho, mais ligado ao desempenho do que a sorte e a chance de conquistar melhorias salariais. Valeu? E se você gostou, compartilhe este vídeo com o seu amigo de gêmeos, com a sua amiga de gêmeos. E aí, portanto, foi o horóscopo de gêmeos para o mês de novembro. Um abraço forte, saúde e sorte para você, gêmeos! E aí, portanto, foi gêmeos! E aí, portanto, foi o dia todo!